Música Aleluia, lar e fim, os inimigos irão entrar Felicidade encheu o céu, pois pecado não há mais Os pornais se abriram lá, e os alunos já vão cantar Juntos, aleluia, lar e fim, os inimigos irão entrar Vejo o coxo andando, e o mundo cantando, cristão está Não há mais canto, nem mais dor, todos vêm a Deus louvar É o retorno do mundo, o reino seita Vão cantar juntos, aleluia, lar e fim, os inimigos irão entrar Aleluia, posso ouvir, vozes de anjos a cantar O canto de Moisés ali, ecoando pelo ar Posso adorar encontrar Jesus O canto de Moisés ali, ecoando pelo ar Glória e luz, canto em Avelui, lar e fim, os inimigos irão entrar Vejo o coxo andando, e o mundo cantando, cristão está Não há mais canto, nem mais dor, todos vêm a Deus louvar É o retorno do mundo, o reino seita Vão cantar juntos, aleluia, ouvem a Cristo, aleluia Não há mais canto, aleluia, lar e fim, os inimigos irão entrar Os inimigos terão seu lar Sim, terão, sim, terão seu lar Amém Amém Amém